Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Speed E hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Assassin's Creed Origins, pessoal Bom, vídeo de hoje eu vim para virar Cleópatra em Heráclion Agora a gente só tem que achar ela A rainha Baer, você chegou em uma hora oportuna Cleópatra, ainda estou atrás dos homens que mataram meu filho A ordem foi neutralizada Eu cacei por mim ou por você? Tenho mais dois nomes A ordem não pode... E mais quantos nomes depois desses? Quantos for preciso Eu quero que meu filho vá para outra vida Onde ele deveria estar Gosto de você, Cleópatra Mas a realeza que seduziu a minha esposa não me afeta O que esse brasão significa pra você? Já se esqueceu? Ele significa menos para mim do que para você Não estamos enfrentando apenas um homem Não é tão simples A Aya já entendeu a nova realidade de vocês Eu sou sua faraó E você é o Medjay de todo o Egito Siga-me Temos um presente Só quero ver quantos nomes mais ela vai ter pra gente Alguma notícia de Aya? A Aya ainda está defendendo os mares Estamos esperando que o Pompeu e sua frota se juntem a nós Contra a ordem e para mudarmos essa terra Vi muita coisa em minha caçada que me enojou Nossa terra vem sendo oprimida Percebi que não podemos deixar a ordem se reerguer Sim, Bayek Os dois novos nomes O Chacal e o Escorpião estão bem próximos do meu irmão Acreditamos que foram eles que tentaram tirar a minha vida Uma tentativa de assassinato? Dos filaques do seu irmão? É difícil saber Um Gabiniani Guerreiro dos Septimius São uma milícia de mil homens Eu esperava tê-los como aliados Os Septimius? O Lacaio Romano? Ele é o líder? Ah, é para quem? Sim, um sonhador que se diz um verdadeiro egípcio Mas que manda um homem para me matar Não é muito egípcio na minha opinião Aya crê que ele age em nome da ordem E tem um homem aqui chamado Venator Não Talvez seja ele o mascarado que matou o meu filho na minha frente Ela é muito perigosa Ela se arrisca demais Oxe, que isso? Esse é o presente? O que é esse? Aqui, seu presente Ele é da ordem dos anciões Como os Septimius O encontramos sondando o casarão Achamos que sabe quem matou o seu filho Ah, agora entendi O meu irmão Septimius Bata o seu filho E por mim que se foda Por mim Você se fode Eu só mexi com os gêmeos Venator Ai, no momento ele está vivo Sugiro que visite o bordel da cidade Isso Desfrute dessa cidade Dionisíaca E descubra a trama contra nós Certo, temos um novo alvo O Chacal O Filax principal dele se chama Venator Ouvimos boatos de que ele circula pelo bordel Vou limpar a cidade E garantir nossa segurança Meu plano é rebatizar o templo com o meu nome A cidade está segura? Cleopatra tem que tomar cuidado Eles podem querer atentar contra a vida dela de novo Ainda não chegou Ela deve estar chegando Eu tenho rezado tanto Que até meu sacerdote me manda relaxar Vamos lá atrás do Chacal É a primeira vez que eu vejo alguém falando Enquanto eu estou subindo uma parede Bom Está ali o Lugar que o cara frequenta Bom pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Se vocês tiverem gostado Não se esquece de deixar aí o seu like Que é de bastante aqui no canal Se você for novo por aqui Seria muito bem-vindo Já se inscreve e ativa o sininho Para não perder nenhuma novidade Um beijo, um grande abraço E tchau pessoal Tchau